Olá pessoal, eu sou Cleide Pietro e esse aqui é um cachecol trançado. A gente já tem no canal o passo a passo do tapete trançado e um passo a passo do joguinho americano. Esse aqui ele ficou medindo um pouco mais de 1,40m de comprimento e 19cm de largura. O meu aqui eu fiz por 10 faixinhas no vermelho e 9 faixinhas no marrom. Então, na mesma coisa que a gente começar, a gente tem que terminar, tá? Se você querer o seu maior, 1,80m, 1,70m, é só continuar fazendo as faixinhas, tá bom? Então, aqui o meu eu fiz por 6 carreiras. Aqui a faixinha, pra ficar um trançadinho bonitinho, tem que ser as carreiras par. Então, eu fiz aqui o meu por 6 carreiras. E pra ficar bonitinho também, a gente tem que fazer as faixinhas ímpar. Então, eu fiz aqui começando no vermelho e terminei aqui no vermelho. Aqui o meu ficou com 19cm de largura, eu fiz aqui por 18 buraquinhos. Então, transei aqui 6 fiozinhos no vermelho, 6 fio no marrom e 6 fios aqui no vermelho. Pra amarrar aqui, a gente faz aqui o macramê, o nó duplo, tá? É bem facinho. Então, ficando assim, ó, bem bonitinho. Então, a gente vai agora pro passo a passo. Vou utilizar aqui a lã mulher no tom amarelo e cinza e uma agulha de crochê de 4mm. Então, com o meu fio aqui amarelo, faço a laçadinha assim iniciando o dedo e aqui eu vou ajustar. Apertar aqui o nozinho e aqui eu vou fazer 35 correntinhas. Vou trabalhar com os meus pontos bem soltinhos, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer minhas 35 correntinhas e volto. Fiz aqui minhas 35 correntinhas, eu seguro aqui na correntinha de número 35 e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas pra virar. Laço meu fio aqui na correntinha de número 35, eu pego só o fiozinho aqui de cima e tiro meu ponto alto. Ficando aqui já com um espacinho. Uma correntinha de espaço, laço meu fio, pulo uma correntinha de base e aqui na próxima correntinha, pegando só o fiozinho, eu faço 1 ponto alto. Vou trabalhar aqui com meus pontos bem soltinho. 1 correntinha, laço meu fio, pulo uma correntinha de base e na segunda correntinha, eu faço aqui meu ponto alto. Vou trabalhar aqui todas as minhas correntinhas, pulando uma correntinha de base e aqui pra fechar, eu volto. Voltei finalizando aqui a primeira carreira, aqui eu fiquei com 19 pontos altos, contando aqui com as correntinhas e 18 espacinhos assim, esses buraquinhos aqui, tá? Fiquei com 18 espacinhos. Então, aqui, pra subir pra segunda carreira, eu faço só duas correntinhas meio soltinha, pra dar a altura do meu primeiro ponto alto e uma correntinha de espaço. Laço meu fio, giro meu trabalho, eu venho aqui nesse próximo ponto alto e faço um ponto alto. Ficando assim, uma correntinha de espaço, laço meu fio, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha, ficando assim. Vou trabalhar aqui a segunda carreira e, pra fechar, eu volto. Voltei, fechar aqui a segunda carreira com vocês. Então, fiz ponto alto aqui em cima de ponto alto, uma correntinha de espaço e aqui foi as correntinhas que a gente subiu. Eu pulo aqui só uma correntinha e venho aqui na segunda correntinha, pegando só um fiozinho assim. Então, aqui eu pulei só uma correntinha, que é o nosso espaço. Venho na segunda correntinha, pegando só um fiozinho, mas giro aqui por trás, pra ficar bem presinho aqui em duas laçadinhas. E tiro aqui meu ponto alto aqui bem soltinho. Assim. Uma, duas correntinhas pra subir e uma correntinha de espaço. Laço meu fio, giro meu trabalho e aqui nesse primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Então, vai ficando assim, tá? Eu vou fazer aqui por seis carreiras, contando aqui buraquinhos e volto pra gente tá trocando aqui o fio amarelo e colocando o fio cinza. Pessoal, voltei, fiz aqui por uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, cada faixinha vai ter a mesma quantidade de carreiras, tá? Seis faixinhas. Então, aqui eu faço uma correntinha de espaço, laço meu fio, pulo uma correntinha aqui e venho aqui nessa segunda correntinha aqui, pegando só um fiozinho aqui do meu lado e tiro aqui meu ponto alto. Uma correntinha pra encerrar, corto meu fio e aperto bem. Aqui eu vou puxar aqui meu fiozinho, pegando aqui só uma laçadinha, trazendo ele pro lado de cima aqui, do lado que a gente finalizou aqui o trabalho. Vou caminhar até aqui nesse terceiro ponto alto. Assim. Estou assim, vou girar meu trabalho e vou vir aqui, ó, pegando aqui na laçadinha aqui do topo, mas vou trabalhar aqui, ó, de ladinho do ponto alto pro nozinho ficar escondidinho, tá bom? Então, vou puxar aqui meu fio cinza. Com o fiozinho menor, eu faço uma correntinha, esse aqui é o meu ponto baixo, jogo aqui o fiozinho pra minha frente, e aqui eu vou fazer duas correntinhas meio soltinha pra dar o meu primeiro ponto alto, já escondendo aqui o fiozinho. Então, fiz uma correntinha, duas correntinhas, trago o fio pra frente e três correntinhas. Levo o fio pra trás, laço meu fio, venho nesse primeiro ponto alto aqui, e tiro meu ponto alto. Jogo o fiozinho aqui pra frente e faço uma correntinha. Jogo o fio pra trás, venho aqui nesse próximo ponto alto, já prendendo aqui esse fiozinho aqui, o amarelo. E tiro meu ponto alto. Esse fiozinho aqui já posso deixar ele aqui, na próxima carreira a gente vai colocar o ponto alto, prendendo ele mais um pouquinho, tá? Uma correntinha de espaço, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Ficando assim. Uma correntinha. Então, aqui o trabalho é só isso mesmo, tá? Seis carreiras de cada cor. Então, igual se a gente fez aqui o amarelo, eu vou fazer aqui no cinza por seis carreiras. Igual se a gente finalizou o amarelo e começou o cinza, quando eu encerrar aqui o cinza, vou fazer mais uma faixinha no tom de amarelo e volto com vocês. Pessoal, voltei, falei que iria voltar só quando eu fizesse a outra faixinha amarela, mas como tem muitos iniciantes no canal, então, vou fazer mais uma vez aqui com vocês. Então, fiz aqui por uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras na cor cinza. E pra finalizar aqui, eu faço uma correntinha, laço meu fio, eu tenho aqui as duas correntinhas que eu subi pra fazer a vez do meu ponto alto e uma correntinha de espaço. Então, vou pular essa correntinha de espaço e vou vir aqui, ó, na segunda correntinha, pegando aqui só um fiozinho aqui, ó. Mas giro por trás pra ficar bem presinho em dois fiozinhos e tiro aqui meu ponto alto. Já completei aqui minhas seis carreiras do cinza, então, faço uma correntinha pra fechar e corto meu fio. Aqui eu aperto bem, vou puxar meu fiozinho também pro lado de cima, vai ficar todos aqui, ó, tudo de um lado só, tá? Venho aqui nessa laçadinha da correntinha de espaço, pegando só um fiozinho, puxo meu fiozinho aqui pra cima. Pegando só um fiozinho aqui do ponto alto, trago meu fiozinho aqui pra cima, a correntinha de espaço, pegando só uma laçadinha. E aqui no ponto alto, pegando só um fiozinho aqui, ó, trago meu fio pra cima, assim. Então, agora, vou girar meu trabalho, vou colocar minha agulha aqui, ó, na laçadinha aqui do ponto alto. Mas eu trabalho aqui de ladinho pra esse nozinho ficar escondidinho debaixo, então, eu vou trançar aqui nosso fio, tá? Então, eu pego aqui meu fio amarelo e puxo. Com o fiozinho menor eu faço uma correntinha, esse aqui é o meu ponto baixo, jogo o fiozinho aqui pra frente, e aqui eu vou fazer três correntinhas. Duas é pra dar altura do meu primeiro ponto alto e uma correntinha de espaço. Já caminhando aqui o fiozinho, uma correntinha, levo o fio pra trás, duas correntinhas, trago o fio pra frente, três correntinhas. Jogo o fio pra trás, eu venho aqui nesse primeiro ponto alto aqui e tiro o meu ponto alto. Jogo o fio pra frente e faço uma correntinha. Jogo o fio pra trás e eu venho aqui nesse próximo ponto alto, já prendendo aqui esse fiozinho. E tiro o meu ponto alto. Esse fiozinho eu vou deixar aqui, na próxima carreira o ponto alto vai tá prendendo ele mais um pouquinho, tá? Uma correntinha, venho aqui nesse próximo ponto alto e faço um ponto alto. Ficando assim. Agora, vou fazer aqui por seis carreiras do amarelo e volto. Pessoal, voltei, fiz aqui a terceira faixinha com vocês. Então, fiz aqui meu ponto alto, uma correntinha de espaço, laço meu fio, pulo uma correntinha de base e venho aqui na segunda correntinha. Separo aqui só um fiozinho do meu lado, mas giro por trás pra prender em dois fiozinhos e tiro aqui meu último ponto alto. Uma correntinha pra encerrar, corto meu fio e aperto bem. Aqui eu vou esconder também aqui meu fiozinho aqui, até aqui nesse ponto alto. Trazendo meu fiozinho aqui pro lado de cima. Vem na correntinha de espaço, puxo meu fio, aqui no ponto alto, puxo meu fiozinho. Esse daqui também eu vou esconder aqui pro mesmo lado, até aqui nesse ponto alto e volto. Prontinho, já escondi meu fiozinho e agora aqui eu posso cortar todos eles, tá? Então, eu venho aqui, ó. Corto todos os meus fiozinhos. Então, está ficando assim. Aqui no meu, como eu não queria um cachecol muito grande, eu fiz por dez faixinhas aqui da primeira cor e nove faixinhas da outra cor. Ele ficou passando aqui um pouquinho mais de um metro e quarenta sem a franja, antes de trançar, tá? Então, aqui eu vou pesar esse daqui pra ver quanto a gente utilizou de cada faixinha, tá bom? Então, pesei aqui essa faixinha aqui com três, deu vinte e quatro gramas, então, como a gente tem três faixinhas, dá oito gramas cada faixinha. Então, cada novelinho de quarenta gramas, dá pra gente fazer cinco faixinhas, que ficou oito gramas cada faixinha. Então, cinco vezes oito, quarenta. Então, agora eu vou cortar aqui meus fiozinhos e ensinar como trançar. A gente aqui, o meu, como eu não queria uma franja muito grande, então eu cortei quinze centímetros a mais pra cada lado. Se você queria uma franja maior, você corta vinte centímetros a mais pra cada lado, tá bom? Então, vou cortar alguns fiozinhos e volto. Nessa amostrinha aqui, eu tenho vinte e três centímetros. Então, eu medi aqui vinte e três mais trinta e cortei meu fio. Assim. Por quatro vezes, tá? Aqui, se você querer cortar aqui o finalzinho, pode, senão pode deixar assim mesmo, tá bom? E coloquei quatro fiozinhos aqui na agulha. No meu cachecol ali, ele passou um pouquinho de um metro e quarenta. Então, eu cortei o fio com um metro e oitenta. E coloquei quatro fios assim na agulha pra trançar, tá? Então, aqui pra trançar, a gente vai fazer assim. Aqui eu tenho dezoito buraquinhos. Eu vou colocar seis fios no amarelo, seis fios no cinza e seis fios no amarelo novamente. Então, aqui já vou deixar essa amostrinha aqui pequenininha mesmo, porque fica mais fácil tá visualizando, tá bom? Então, aqui eu vou... Eu não começo aqui do comecinho aqui, ó. Eu começo já do meu sexto buraquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, ó. De cima pra baixo, eu coloco aqui minha agulha, assim. É só fazer esse zigue-zague aqui, ó. E aqui puxar o fio. Aí, deixa um espacinho. Deixa eu ajustar aqui, mais na pontinha. Assim, ó. É só esse zigue-zague. E puxando assim, ó. Pra não ficar maior de um lado e menor do outro, tá bom? Pode ajustar assim, assim. Agora, eu vou colocar o fio cinza na agulha e volto. Prontinho. Então, aqui, esse aqui vai ser meu primeiro amarelo, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto buraquinho. Aí, a gente puxa assim pra não embaraçar, mas primeiro pode trabalhar todo lado só, tá? Eu venho aqui do outro ladinho também, agulha de cima pra baixo, e vou fazendo isso aqui, ó. Procurar deixar do mesmo tamanho. E aqui sempre tá centralizando certinho, tá? Pra não ficar torto. Mas depois dá pra ajustar também no final, tá bom? De cima pra baixo, ó. Se não quiser levar pra muito espaço, pode ser pouquinho. Se quiser deixar esse fiozinho que pode deixar, depois tá ajustando no finalzinho. Puxando assim. Então, por todo o trabalho... Aí, se puxar muito, é só voltar aqui a agulha, ó. Também pode ser com aquelas agulhas de tapeçaria, tá bom? Isso aqui é um passador de cordão. Fazendo assim, ó. Você vai centralizando até ficar certinho, tá bom? Se ficar um fiozinho assim pra cima, vem aqui ver qual deles que tá sobrando e acerta, tá? Pode puxar assim pra tá... Tá ficando bem certinho assim, tá bom? Agora aqui, seis cordãozinho amarelo, seis cinza e seis amarelo novamente, tá bom? Agora aqui, pra tá fazendo aqui o nozinho... Quando eu aprendi a fazer trabalho, a minha vizinha que me ensinou, ela fazia isso aqui, ó. Cortava aqui, puxava dois fiozinhos pro lado de cá e dava dois nozinhos. Então, ficava dois saindo daqui e dois aqui da parte de baixo. Dava dois nozinhos, mas ficava uma coisa meio grosseira. Trabalho meio grosseiro. Então, eu comprei uma revista na época só pra aprender a fazer o macramê pra tá prendendo esse fiozinho aqui. Vou pegar um fio de uma outra cor e volto. Peguei aqui um fiozinho vermelho pra facilitar, tá bom? Então, nosso fiozinho saiu daqui. Eu vou virar assim, ó. Fiozinho saindo de baixo. Vou dobrar aqui meu fio, cortei aqui um fiozinho de trinta centímetros. Então, se a sua franja for maior, corta o fiozinho maior também, tá bom? Mas aqui, esse fio tem sido a mesma cor que da franja. Eu só coloquei uma outra cor aqui pra facilitar. Então, eu coloco minha agulha aqui, ó, do mesmo espacinho que tá saindo aqui o fio. Puxo assim meu fiozinho, vai ficar todo saindo do mesmo espacinho. Aí, venho aqui e puxo ele assim, ó. Com a minha agulha, também levo todos esses fios pra cima, assim. E aqui, eu vou ajustar. Aperto assim. Deixa eu cortar aqui esse fio amarelo. Aqui, esse fio amarelo da franja, a gente vai abrir ele certinho, pra não ficar torcido aqui embaixo, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. É o nó duplo do macramê. Então, esse fio aqui do meio vai ficar sempre por cima. Depois, eu vou vir com esse por baixo e esse por baixo. O primeiro nozinho. Depois, um segundo nozinho, é esse por cima. Esse daqui dessa mão por baixo. Depois, esse por baixo, tá? Então, vamos lá. Esse aqui por cima. Vou pegar dessa mão aqui e vou fazer uma alcinha assim, vai ficar por baixo. Então, esse aqui ficou por baixo do vermelho. Agora, eu vou pegar esse daqui e vou colocar por baixo também. Esse aqui tá por baixo dos dois fiozinhos, tá? E vou levar esse fiozinho aqui lá na argolinha. Assim. Agora, aqui eu vou ajustar até encostar lá. Esse aqui eu não aperto, tá bom? Só até encostar. Assim. Agora, eu vou colocar esse por cima, esse por baixo e esse por baixo de todos. Então, segurei aqui meu fio vermelho. Esse aqui por baixo, formando aqui uma alcinha. Pego esse daqui por baixo de todos e vou levar lá na alcinha. E puxar aqui os dois fiozinhos. Assim. Aqui eu vou ajustando até encostar. Agora, eu aperto, tá? Pode apertar bem. Aí, pego esse fiozinho do meio e ajusto. Aqui pode puxar. Que ele não vai embolar, tá bom? Então, ficando assim. Então, vamos novamente. Pego aqui meu fio. Puxo aqui de cima por baixo aqui. Assim. E aqui eu vou abrir ele aqui, levando ele lá pra trás, tá? Com a minha agulha, puxo aqui também meus fiozinhos. Assim. E aqui eu vou apertar. Aqui eu aperto bem. Aí, eu vou dividir aqui esses dois fiozinhos pra cada lado. Esse aqui vai ser por cima. Esse por baixo. Esse daqui por baixo de todos. Depois, no próximo nozinho. Esse por cima. Aí, esse por baixo. E esse aqui por baixo de todos, tá? Então, no primeiro nozinho. Esse por cima. Esse aqui por baixo. Formando aqui uma alcinha. Esse aqui vai ser por baixo de todos. Então, eu vou pegar ele aqui. Trazer ele pra cá. E levar ele dentro da alcinha. Assim. E aqui a gente vai ajustando até encostar. Esse aqui não pode apertar muito, tá bom? Assim. Agora, eu vou levar esse aqui por cima. Esse daqui por baixo. Fazendo aqui uma alcinha aqui, ó. E esse daqui por baixo de todos. E vou levar lá no espacinho. Assim. E aqui eu vou ajustar. Agora, posso apertar. Aperto bem. Pego esse fiozinho aqui e ajusto. Ficando assim. Aí, aqui é só medir o comprimento da franja que precisa e cortar, tá bom? Aí, faz de todos os lados. Outro lado também. Ficando assim. Desse lado aqui, ele fica certinho. As três alcinhas aqui certinho. Do lado de cá, ele fica dois inteiro e metadinha de um lado e metadinha do outro. O cinza também. Aqui desse lado aqui, ele fica dois. Duas alcinhas assim, completa. E meia alcinha no amarelo e meia no cinza. Do lado de cá, ele fica as três alcinhas certinho. Então, agora eu vou mostrar o cachecol prontinho. Então, ele ficou assim, ó. Faixinhas vermelhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez faixinhas vermelhas e nove no tom de marrom. Então, se você querer maior, é só aumentando de duas em duas faixinhas. Na mesma cor que a gente começa, a gente termina, tá bom? Então, comecei no vermelho, terminei no vermelho. Então, esse aqui é o lado que ficou trançado bem legalzinho. E aqui, o outro lado. Então, aqui, o trançadinho fica dois fiozinhos inteiros e meio pra cada lado. Meio em cima do vermelho e meio no marrom. Aqui também, tá? Mas aí, você pode usar dos dois lados, tá bom? Então, ficando assim, ó, o nosso cachecol, ele ficou medindo um metro e quarenta. Eu fiz passando um pouquinho mais de um metro e quarenta, mas na hora que a gente trança, ele encolhe um pouquinho, tá bom? Então, faz aí o seu, do tamanho que você precisar, tá bom? Então, ficando assim, ó, bem bonitinho. Bem bonitinho. Eu agradeço vocês e fiquem com Deus. E aí